Música Sorri as asas de Deus descansado E naquela noite confiando estou Sobre suas asas me acho abrigado Fui redimido de Cristo eu sou Descansarei, descansarei Sobre suas asas preciosas Descansarei e não temerei Sobre asas tão poderosas Sobre suas asas refúgio eu tenho Meu coração pode então descansar Desse aflito a Cristo eu venho Perfeito gozo vou nele encontrar Descansarei, descansarei Sobre suas asas preciosas Descansarei e não temerei Sobre asas tão poderosas Sobre suas asas promessa preciosa Cristo me livra, me pode guardar Bem protegido das asas gloriosas Mais alegria eu posso baixar Descansarei, descansarei Sobre suas asas preciosas Sobre suas asas preciosas Sobre suas asas preciosas Descansarei, descansarei Descansarei e não temerei Sobre asas tão poderosas Sobre suas asas preciosas Descansarei e não temerei Sobre suas asas preciosas Descansarei e não temerei